Olá, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão? Espero que estejam todo mundo bem, com saúde, com casa, tranquilos. Hoje nós vamos participar de uma live, eu e a Josi. Se alguém puder sinalizar, se está me ouvindo bem. Pronto, agora acho que a gente conseguiu. Oi, Giana. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Dá pra ouvir bem, tá? Tá bom, retorno aqui. Que bom, que bom. Então tá. Tava contando pro pessoal que tá aqui conosco, que tá entrando, que vão assistir também, que hoje nós vamos estar falando, então, nós duas, né, sobre um filme. Acho que quem deve estar nos acompanhando também deve ter percebido, não sei se alguém já assistiu, o filme Questão de Tempo. Quem estiver entrando, se quiser, sinalizando aos poucos, né. Então eu sou a Giana, sou psicóloga, faço parte da equipe do NAPI. Sou bolsista técnica do NAPI. E estou aqui hoje, eu e a Josi. Quero te apresentar, Josi. Boa noite, pessoal. Eu sou a Josi Lene Feijó, sou estagiária do NAPI. Sou estudante de psicologia da PUC. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho, trazendo algumas reflexões, né, do filme Uma Questão de Tempo. Reflexões bem importantes, assim, especialmente pro público adulto jovem, né, que é a nossa faixa etária da universidade, assim. Exatamente, nós tínhamos pensado em não dar spoiler, né, Josi? Mas, inevitavelmente, em alguns momentos, talvez a gente vá falar, né, pessoal? Em alguns momentos. Então, vale a pena assistir o filme, enfim. Mas a gente pensou em uma primeira mão pra contextualizar todos, assim, poder contar sobre a sinopse. Então, a Josi preparou a sinopse que tá disponível na internet, então não é um enorme spoiler, né? Sim. Mas pra gente ir conversando, assim, um pouquinho sobre a live. É, nós pensamos nesse primeiro momento, né, aproveitar, a gente tá na parada cultural, trazendo algumas dicas de filmes, né? E pra não entregar totalmente o filme, né, não dar spoiler, a gente pensar na sinopse. Então, o filme se trata do Tim, ele é um jovem de 21 anos, né, que ele descobre um dom, digamos assim, da família, né, que os homens da família têm, que quando eles chegam aos 21 anos, eles conseguem fazer uma viagem no tempo, né? Eles conseguem viajar para o passado. Então, o Tim, ele usa essa habilidade de viajar no tempo pra ganhar o coração da mulher dos seus sonhos e pra salvar o amigo de um desastre profissional, assim. Então, nesse percurso, ele acaba tendo que fazer algumas escolhas, assim, e ele usa muito a viagem no tempo, assim, numa perspectiva de poder e aperfeiçoando tudo aquilo que ele nota que não saiu exatamente como ele gostaria, né, Gi? Exatamente, assim. E aí, bom, pessoal, a nossa ideia é sempre de fazer uma live que seja fluida, né, que a gente possa fazer trocas. Então, se alguém já assistiu o filme, se quiser compartilhar sua visão sobre o filme também, a gente vai estar trazendo os aspectos que a gente enxerga, né, e que a gente vem observando e que a gente também conversou. Mas, com certeza, o filme é bem rico, assim, ainda hoje eu estava contando com uma colega, com uma colega que vai assistir o filme, acredito eu, mas que o filme tem muitas peculiaridades, assim, então quem assistir vai conseguir identificar, né, questões familiares, amorosas, né, de amizade. E a gente vai estar trazendo alguns desses aspectos hoje aqui, né, e alguns aspectos do próprio Tim, assim, que vem aparecendo, né, Josi. E nessa perspectiva, assim, fiquei pensando, e a gente estava conversando um pouco mais cedo, assim, sobre a ideia da máquina do tempo, assim, né, pessoal, quando a gente tem essa ideia, assim, da máquina do tempo. Se nós tivéssemos uma máquina do tempo, né, será que nós utilizaríamos, assim, como o Tim? O Tim foi utilizando numa perspectiva de retomar os erros, né, de eu vou voltar nos erros e vou fazer com que as coisas sejam perfeitas, né, e vou fazer com que a primeira relação seja perfeita, eu vou fazer com que as minhas reações, as situações da vida sejam perfeitas, né, então eu vou, como se fosse, assim, levar uma vida de uma forma perfeita, eu vou voltar e vou consertar aquilo que não está legal, né, Josi. Sim, sim, e nessa perspectiva, assim, do perfeccionismo, assim, o quanto ele conseguia, né, através dessa viagem no tempo, ter o controle das situações e, de certa forma, manipular, né, e o quanto a gente, às vezes, não tendo uma máquina do tempo, a gente já, né, às vezes acaba indo para esse caminho, assim, do perfeccionismo, do controle, né, e quanto isso é um gatilho, um gerador, assim, de ansiedade, né, de ficar muito no futuro, ou então de voltar no passado e ficar ruminando, né, aqueles processos do que a gente poderia ter feito perfeito, de como que poderia tal situação ter sido melhor, né, e pode falar. Por favor. Vamos trocando. Por favor. E nesse sentido, assim, acho que do perfeccionismo, né, o quanto o nosso olhar está calibrado para isso, né, a gente vinha falando e, enfim, nessa tentativa de não errar, mas o erro em si também, ele pode ser usado como um construto, né, como algo que, para ser avaliado e, daqui a pouco, pensar em fazer diferente, né, ele usou uma perspectiva de acerto-erro e foi melhorando, usando a máquina para corrigir, mas trazendo para um contexto de realidade, né, o quanto a gente pode ver isso, não como uma forma negativa, mas como bagagem, como experiência, né, para a nossa caixinha de ferramentas. Que a gente fala tanto, né, Josi? E aí, assim, o quantos erros nos tornam quem a gente é, né, e, bom, assim, me lembra um pouco o Tim, assim, né, de tentar consertar, né, da gente tentar seguir padrões, assim, né, do perfeccionismo, onde é que está escrito que para ser de alguma forma perfeita tem que ser deste jeito, né, então teve a situação lá do casamento. E ele até pensou em utilizar a máquina, né, nós estávamos conversando sobre isso, assim, que ele até pensou, porque o casamento, quem é que diz que tem que ser ensolarado? Onde é que está escrito que o perfeito tem que ser um dia que está ensolarado? Para algumas pessoas, sim, para outras pessoas pode ser na chuva, né, para outras pessoas pode ser no frio, para outras pessoas pode ser na neve. Então, onde é que está escrito que tem que ser um dia muito bonito, muito ensolarado, com pássaros voando, né, então, assim, às vezes o que é para um não é para o outro, né, às vezes o que funciona para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para a outra. E aí é importante a gente estar conectado com o que faz sentido para a gente, assim, né, para aquilo que dá sentido para a nossa vida, para aquilo que nos faz sentido, assim, então, me faz sentido eu casar num dia com o sol, me faz sentido eu fazer determinadas escolhas na minha vida, né, eu gostar de determinadas cores, eu, enfim, eu errar e eu acertar, né, e aí dentro dessa minha busca eu vou errar, e o errar ele faz justamente parte disso, né, Josi? Faz justamente parte, assim, da gente poder se experimentar nas situações. Então, quando eu erro, eu também construo uma parte de mim, né, eu construo uma parte da minha história que eu vou saber que isso tem um significado para o meu futuro, eu vou ter uma aprendizagem com isso, né? E o quanto disso se perde, né, Gina, da nossa espontaneidade, da nossa identidade, é o próprio Tim, né, no filme, ele meio que se perde tentando conquistar a Mary ali, em algum momento, tentando manipular todas as situações, tudo que ela gostava, né, tentando se moldar, ser a pessoa que ela gostaria que ele fosse para poder chamar a atenção e conquistar o coração dela, mas o quanto que ele se perde nessa tentativa, assim, dentro desse relacionamento, visando, né, conquistar o amor dela, mas perdendo da própria identidade, né, e nessa ideia de perfeccionismo, muitas vezes a gente acaba indo para esse lado também, né, o quanto do natural, o quanto do espontâneo, numa tentativa da gente atingir, assim, dentro da universidade, a gente estava comentando, né, que nem sempre vai ser o 10, nem sempre vai ser a nota máxima, e às vezes a gente se coloca nesse lugar de tirar a melhor nota, de, muito na teoria, né, buscando a perfeição nisso, e o quanto que se perde a nossa volta, né, enquanto a gente está vivendo esse processo de perfeição, né, e quanto essas nuances, essas pequenas coisas, do social, da imperfeição mesmo, dos acontecimentos inesperados, o quanto o improviso também nos ajuda e nos dá recurso para lidar com as situações, né. E aí dentro dessa perspectiva, né, Josi, que tu estava falando, assim, eu fiquei lembrando em alguns momentos, assim, né, de que a gente fala muito, né, e que a gente não cansa de falar, né, no NAP, assim, de que 7 também é uma nota boa, né, de que 7 também é bom, né, porque 7 mostra que sim, que a gente passou, e que a gente se esforçou para isso, e que a gente deu o nosso melhor, e claro que é bom tirar uma nota maior ainda do que 7. É óbvio que todos nós gostamos disso, mas 7 também é uma nota boa, né, 7 também vai fazer com que a gente passe, 7 também vai trazer qualidade no sentido de ensino, né, e no sentido da gente ser profissional, justamente porque a gente admite, né, que nós somos seres humanos, e se todo ser humano é falho, a gente erra, e a gente está aqui para justamente poder consertar os erros, né, para a gente poder ter aprendizado com ele, e bom, tá bem, eu não entendi isso dessa forma, agora, da próxima vez eu já entendi que eu vou estudar diferente, que eu vou buscar diferente, que em vez de talvez eu estudar dois dias antes, eu vou estudar uma semana antes, de uma forma mais pausada, eu vou procurar o NAP para dar algumas dicas aqui de estudo, eu vou procurar as minhas estratégias de estudo, eu vou me experimentar, porque é justamente através do erro que eu vou ir percebendo aonde eu preciso me monitorar, né, e aí a gente desconstrói a ideia do perfeccionismo e o imaginário, assim, de como as coisas têm que ser, né, as coisas têm que ser como elas vão ir acontecendo, como a gente também vai se moldando enquanto profissional. Sim, e essa questão, assim, do perfeccionismo, né, e do ambiente acadêmico, assim, muitas vezes, esse contexto social, essas nuances, elas fazem parte do processo para nos formar também, enquanto profissional, né, essas relações sociais que se constroem ao longo da faculdade, elas são importantes para o nosso processo e uma escolha pode interferir na escolha da profissão, né, do resultado profissional lá na frente, né, agora a gente está num contexto de pandemia, mas as conversas de corredor também são extremamente importantes daqui a pouco, né, fazer uma aliança com o veterano, alguém que já está mais lá na frente para poder pegar um pouco da visão do outro, né, do que é a prática, e isso constrói também o bom profissional, né, não adianta a gente ficar muito pautado numa ideia do perfeccionismo, não saber toda a teoria, mas na prática daqui a pouco a gente não se experimentou também, né, eu acho que é válido isso e é válido também ver qual é o filtro que a gente está usando, a gente às vezes fica numa ideia muito viciada do filtro da perfeição, o filtro aqui do Instagram, né, todos nós consumimos em alguma proporção, né, e o quanto às vezes o nosso olhar acaba ficando viciado, né, tipo, a gente não se dá conta, a gente fica no piloto automático, né, a gente estava falando sobre isso. E, bom, lembrando assim, né, eu estava lembrando do filme, estava lembrando do que a gente conversou, estava aqui relembrando assim, né, também tem alguns momentos assim que quando a gente fala de erros e quando a gente fala, né, de pensamentos e quando a gente fala de vida, a gente está falando de escolhas, né, a gente está falando das escolhas, a gente... maior... Exatamente. O maior networking está no corredor das universidades. Exatamente, assim. E quando a gente vai falando, né, pessoal, de escolhas, a gente também vai falando de respeitar a escolha do outro, né, de respeitar a escolha daquela pessoa que está ao nosso lado. Isso pode ser um parceiro, pode ser uma parceira e pode ser uma irmã, no caso do Tim, foi a irmã, né. E justamente ele construiu uma ideia, né, de que toda vez que ele retornasse na máquina do tempo, ele ia conseguir evitar que a irmã sofresse o acidente. Mas ele não conseguiu, porque as pessoas têm as suas escolhas, né, e é importante às vezes a gente poder respeitar e poder estar ali para acolher, para ajudar e para dizer que esse não é o caminho, né, mas poder respeitar o outro, assim, na sua perspectiva, né, poder entender que que aquele erro, né, no caso da irmã ali, aquele erro trouxe, claro, foi dolorido, foi difícil, foi uma situação bem ruim que a família toda passou, que o Tim passou, mas foi através desse acidente que a irmã conseguiu ressignificar a ideia sobre relacionamentos. E aí ela saiu de um relacionamento tóxico, né. Então, se ele tivesse retornado na máquina do tempo, que ela não teria passado por esse acidente, ok, mas o depois, ela também não teria tido o aprendizado de entender que aquela relação que ela estava tendo com aquele namorado, com aquela pessoa, era uma relação tóxica e que ela não podia mais estabelecer relações assim, né. Então, assim, é super importante a gente poder entender que a nossa construção, os nossos erros, nos constroem a nossa trajetória e nos fazem a gente ser quem a gente é, né. Sair, entrar de uma relação, aprender com essas saídas, aprender com essas entradas, né, na universidade, nas relações. É, e esse repertório, essa bagagem, né, a caixinha de ferramentas, como a gente costuma dizer, que a gente constrói, isso é uma... vem dos erros também, né. Basta que a gente faça uma pausa e entenda o significado, entenda o aprendizado por trás de cada situação, né. E nesse sentido, às vezes também, quem está na volta, o tempo dessas pessoas não é o mesmo da gente, né. Então, todo esse acolhimento pra esperar, pra que a pessoa, no tempo dela, né, tenha o seu aprendizado, ela consiga absorver, porque esse movimento de fora pra dentro, se não for o tempo, não vai surtir o efeito, né. E nesse sentido, assim, relacionado às escolhas e esse padrão tóxico, assim, que fica muito, que fica presente nessa relação do filme, né, é muito importante, assim, no poder das nossas escolhas, né. Às vezes a gente fica muito tempo repetindo um padrão e errando no mesmo ponto ou sofrendo alguma coisa que nos traga sofrimento, né, e a importância de começar a fazer escolhas diferentes. Bom, se eu quero um resultado diferente, é meio clichê isso, mas eu preciso fazer escolhas diferentes, né. E aí, acho que entra o que a gente estava falando, assim, a importância do autoconhecimento, né. A importância de reconhecer esses padrões recorrentes, né, tipo, bom, se isso não está funcionando, está na hora de eu começar a repensar coisas novas, né, pro que eu quero da minha vida. Então, nesse sentido, né, de se conhecer e saber o que que faz mal, o que que serve, o que que não serve, e pra cada escolha, às vezes, a gente tem que deixar pra trás, né, pra cada, no filme mesmo, né. Ele, quando escolheu salvar a irmã, ele teve que deixar pra trás uma outra escolha. E ele, analisando mais à frente, ele viu que não, que não era o ideal, né. Então, é uma outra situação, às vezes, a gente não pode ter tudo, né, e faz parte da vida adulta escolher e abrir mão de algumas coisas pelo caminho também, né. Nunca a gente consegue, né, a gente não consegue ter controle, a gente não consegue ficar com tudo, a gente não consegue ficar com todas as escolhas, sempre alguma coisa a gente vai deixar pra trás, né. Quando ele escolheu, então, quando ele chega à conclusão de que não dá pra usar todo e qualquer momento a máquina do tempo, ele faz uma escolha, né. Naquele momento em que ele diz, que ele senta pra conversar com o pai dele, né, pra aqueles que assistiram o filme, na maioria das vezes. Ah, acho ótimo quando vocês nos fazem ponderações. Na maioria, na maioria das vezes são vítimas do ambiente. Ele transforma a personalidade das pessoas e impacta na tomada de decisão. o Wagner nos trouxe. Exato, né, Wagner? Exatamente. Exatamente. E como é importante o processo de autoconhecimento, né, nisso, assim, dentro do que o Wagner tá trazendo, né, que o meio impacta o ambiente, acaba impactando a gente e a gente acaba mudando as nossas decisões, né, e a importância do autoconhecimento nesse sentido, assim, da terapia, né, de começar a repensar os processos pra saber se posicionar, se colocar, né, dentro daquilo, né, e a gente tava falando muito numa questão de essência também, né, aonde, quando eu vou tomar as minhas decisões, elas estão pautadas no quê, né? O que que é a nossa bússola? O que que é o nosso norte? Né? Nesse sentido, eu tô tagarelando, vamos lá, gente. Nesse sentido, o que que... Vai lá. É. Nesse sentido, o que que é o nosso norte, né? Tipo, a gente tá escolhendo pelo quê? É alguma coisa relacionada à nossa essência? Ou é um padrão da sociedade? É um padrão que a família impôs? É o que que tá baseado as escolhas? É. É o que faz sentido pra nós, né? E eu acho que daí foi isso que ele foi fazer, né, Josi, quando ele sentou lá com o pai dele e disse pro pai dele, tá, mas eu quero saber como é que tu lida com isso. Né? Eu quero saber como é que tu faz. E aí, quando ele chega e diz isso pro pai dele, o pai dele mostra pra ele, né, como que ele faz. E sugere uma forma. Mas aí que tá, né, pessoal, eu achei super interessante porque ele sugeriu uma forma, sugeriu um caminho, né, mas que o filho tirasse as conclusões dele, assim. Ele não deu a resposta, ele não disse como é que o filho tinha que fazer, se o filho tinha que usar a máquina do tempo, se não tinha que continuar. Ele disse assim, ele só trouxe pro filho que o filho vivesse o momento. Então, quem assistia, e não vou dar mais spoiler, tô tentando ao máximo, né, mas quem não assistiu, depois, de repente, dá uma olhada, assim, mas é bem isso. Né? Ele mostra pro filho o caminho que ele percorreu e diz, agora, tu tira as tuas conclusões, né, e veja o que é melhor pra ti, o que faz sentido pra ti. E ele disse, né, o que os antepassados, né, os familiares passados tinham usado e que não tinham dado certo. Não, não vai por esse caminho que o teu avô tentou e foi a desgraça dele. Mas... E aí ele disse, não, eu vou seguir pelo amor, e isso faz sentido pra mim, né? E aí ele usou, né, como bússola, assim, e mesmo bem intencionado, né, ele teve seus erros de caminho e conseguiu tirar o aprendizado dessas situações, né? Então, eu acho que, nesse sentido, é bem válido, assim. Uhum, uhum. E também teve outros aspectos, né, assim, que eu achei interessante, assim, que o pai trouxe, assim, nessa cena. Eu achei uma cena super rica, várias cenas super ricas, mas essa em especial, né? Eu quero que tu viva um dia com tensão e o outro dia eu quero que tu aproveite o que há de positivo no dia. E aí, né, assistindo isso, e confesso pra vocês, assim, eu tomei essa perspectiva, né? Quantos dias a gente acorda, já levanta de manhã com seus dois pés fora da cama e já começa a olhar o celular, a olhar o e-mail, a pensar no que tem que fazer. Meu Deus, a gente não olhou nem nada, né? Quem tem o hábito de meditar, não meditou. Quem tem o hábito de poder acordar e dar um beijo no filho, na esposa, no marido, no parceiro, na parceira, né? Na família, enfim, ou até acordar, abrir a janela, admirar o sol, ou até admirar a chuva, né? Ninguém olhou por essa perspectiva, né? A gente senta e já começa a se preparar e olhar pro nosso dia a dia, e olhar pros problemas. E aí, né, nessa cena, ele realmente faz isso, assim. Ele sai e vai pra universidade e vive todo aquele dia com tensão. E depois, ele volta na máquina do tempo, vive o mesmo dia, mas ele chega na universidade e passa pela universidade olhando pra todas as coisas que são positivas e que são bonitas, né? Meu Deus, que ambiente bonito. Meu Deus, que lugar legal. Então, ele vai olhando pra todas essas perspectivas que são super legais, assim, né? E vivendo o momento que é presente. E aí, esse é um convite, né, pessoal? Esse é um convite que particularmente eu faço hoje junto com a Josi, assim, que vocês possam fazer esse processo, assim, né? De poder acordar e escolher. Eu vou escolher hoje o quê? Hoje a escolha do meu dia é o quê? Poder viver o presente, poder viver o que eu tenho aqui, no agora, o que eu posso, como eu posso solucionar situações, né? E com calma, né? E com leveza, assim, e com mais tranquilidade pensando naquilo que tem que precisa ser arrumado, sim, mas também podendo pensar naquilo que há de bom, que existe de bom em determinadas situações. Estou eu tagarelando agora aqui, Josi. Não, mas concordo, sim. Acho que conforme o nosso estado de humor é o filtro que a gente usa pra enxergar as coisas, né? E conforme o filtro que a gente usa pra enxergar as coisas, ele altera o nosso estado de humor, né? Tudo tá conectado, né? Gente, corpo e ambiente. Então, a importância de tu conseguir encontrar valor, encontrar satisfação, encontrar prazer nas pequenas coisas, né? Tem uma frase do filme que eu achei linda, assim, que o... Como é que era? O simples, o cotidiano, também pode ser extraordinário, né? Depende de qual olhar que tu direciona pra isso, né? Então, nesse sentido, assim, né? Acho que se conectar com isso, com os aprendizados do dia a dia, né? No filme, quando ele se colocou na qualidade de observador, né? Que era o que a proposta que o pai dele havia feito, né? Que ele se colocasse na qualidade de observador, um primeiro dia viver no automático e no segundo dia se colocar na qualidade, vivendo o mesmo dia, mas na qualidade de observador, ele pôde ver várias sutilezas, assim, desde o sorriso da pessoa que tava atendendo no caixa, que era uma coisa que passaria desapercebida, grandiosidade de um lugar bonito, e várias outras coisas, né? Que acabam passando, né? O sorriso de uma pessoa, o cumprimentar uma pessoa no final do expediente do trabalho, as brincadeiras fora de hora que muitas vezes esse contexto mais sério, mais do perfeccionismo, acaba levando a nossa espontaneidade embora, né? Então, é uma forma mais leve, né? É, é. E é um tom muito nosso, assim, né? E acho que é um tom de... Arriscaria dizer que é um tom tanto quanto brasileiro, assim, né? Da gente poder olhar pra algumas perspectivas com um pouco mais de sorriso no rosto, assim, né? Sem essa busca tanto pelo perfeccionismo e, bom, tudo tem o seu lado... Tudo tem o seu lado prós e o seu lado contra, né? E esse é um lado prós, assim, da gente poder ter essa facilidade, né? De olhar pra tudo de uma forma mais positiva, assim, ou, bom, que pudéssemos buscar a ter, né? E, enfim, assim, é um filme bem legal, né, pessoal? Acho que vale das pessoas poderem olhar, vale da gente poder repensar sobre a nossa necessidade de controle, sobre o quanto as situações nos parecem ser que a gente precisa controlar ou que a gente precisa, né, montar tudo tão perfeito, assim, às vezes, na imperfeição justamente traz a perspectiva de algo que é único, né? Então, a imperfeição de alguém é imperfeita, a pinta no rosto da esposa, né? A pinta na perna do filho, a marquinha de nascença, tudo isso são características, né, que trouxeram... Muito obrigada, Wagner. Que bom que tu tá gostando, assim, que bom que vocês estão aproveitando, né? Essa é a ideia. Então, é justamente na imperfeição das situações que a gente vai gravando as peculiaridades, assim, se fosse tudo tão perfeito eu fico pensando o que que teria graça, né? Se a gente não tivesse que consertar, se a gente não tivesse que repensar, se tudo fosse tão, assim, linear, né? Arrisco dizer que o linear é algo que que se foi, né? Quando a gente olha lá no eletrocardiograma a linha reta é o que já se foi, né? Então, o que... As nuances da vida é o que traz o brilho, né? É o eletrocardiograma lá pulsando rapidinho, né? As batidas do coração do vai e vem, assim, né? É que fazem com que a vida tenha o brilho. E é justamente nas nossas imperfeições que a gente também vai se construindo e vai criando o nosso brilho. Exatamente. E aí entra a questão da qualidade de presença aqui. Tá tudo conectado, mas às vezes a gente tá no momento presente e a gente não tem a noção, assim, da grandiosidade daquele momento que a gente tá vivendo até o momento passar. E bom, se eu tivesse uma máquina do tempo, eu adoraria voltar pra momentos atrás, né? Pra tá revivendo coisas boas que eu vivi no passado, porque muitas vezes eu tava no piloto automático e eu tava perdendo os detalhes, né? Cada detalhezinho, coisas que daqui a pouco não vão voltar. Então, a grandiosidade da gente estar presente, né? Pra depois que esse momento passar a gente conseguir recordar essas coisas, né? Com entender o significado, dar o significado pra elas, entender e conseguir recordar isso como algo bom, né? E com os detalhes que é o que faz toda a diferença, né? No dia a dia. A gente comemorar cada pequena vitória que se tem, ver a beleza nos pequenos detalhes, ver a beleza nas imperfeições. Ver a beleza no nosso esforço, né? A beleza do nosso esforço, na nossa dedicação. É, às vezes se tem, a gente fica tão empenhado em tirar o 10, fica tão empenhado em correr atrás das outras coisas, né? E muito se perde pelo caminho, se não se comemora as pequenas vitórias, assim, como se fosse uma obrigação, assim, ser bom o tempo todo, né? E daqui a pouco não é, é comemorar cada passinho, cada vitória, cada coisa que se conquista, porque isso é uma bagagem a mais, uma ferramenta a mais, é um repertório, são coisas novas que tu não tinha parado pra pensar. E isso não se constrói sozinho, né, gente? Tipo, cada pessoa é um universo à parte que tu pode estar aprendendo junto, assim. E é isso, assim, acho que eles também foram se construindo, né, Josi, enquanto casal, né, eles foram se construindo, né, e aí toda vez que ele voltava, assim, no tempo, eu ficava com a sensação de que essa construção ficava, assim, pendente, né, porque não existia isso, assim, né, não existia a primeira, ah, mas qual foi a nossa, a gente, quantos casais às vezes a gente olha, assim, não sei se vocês vão, daqui a pouco venham casais à mente de vocês aqui, mas vou compartilhar algumas ideias que me veem, enfim. Quantos casais mais antigos, assim, a gente olha que eles dão risada, né, ah, tu lembra da nossa primeira briga, a gente brigou por causa de uma chaleira, né, e sim, e existe, e no amor cabe, e deve caber o desentendimento, né, no amor tem que caber, quando a gente realmente ama alguém, a gente vai criando intimidade, a ponto de saber que a gente vai se desentender com aquela pessoa, e vai conseguir se acertar, e vai ficar tudo bem, e mesmo durante a briga, e mesmo na briga, tá tudo bem, porque cabe no desentendimento, né, cabe no amor a gente ficar também com raiva, cabe no amor a gente também ficar triste, mas isso não significa deixar de amar, né, então, quando ele, quando ele tentava refazer e fazer tudo perfeito, eu ficava com a sensação, olhando o filme, de que ele tava quebrando uma construção super legal, né, de uma relação, porque uma relação vai se construindo assim, né, conforme a batida do coração, assim, né, com alguns altos, com alguns baixos, em alguns momentos vai estar mais estável, em outros momentos não tanto, mas é uma construção, são duas pessoas que vieram de mundos diferentes, né, que vão se juntar pra criar um terceiro mundo, que é o deles, né, não é abandonar os seus, mas é, bom, o que que eu vou trazer daqui, o que que cabe aqui, isso aqui dá pra colocar desse jeito, né, não dá, então pensando bem no subjetivo, assim, né, vamos educar um filho, né, vamos comprar uma casa, vamos comprar uma casa, vamos comprar um sítio, vamos comprar uma casa na praia, vamos comprar um apartamento, vamos construir a casa de um piso ou de dois, então, isso, e nisso vai ter desavenças, nisso vai ter formas diferentes de pensar, tá tudo bem, porque o amor se mantém também, né, ai, você tá tagarelando, mas o amor se mantém também, né, eu pensei numa frase do filme, né, que ele traz ali, que ninguém tá preparado pro amor, né, e é verdade, não, e aí o amor pode, a gente pode pensar que também ampliar e abrir num sentido maior da palavra, né, amor fraternal, assim, amor por um filho, amor por uma profissão, a gente, por mais que a gente fique muito no futuro, pensando cada passo, cada, cada estratégia que a gente vai usar pra chegar no caminho, a gente não tem garantia, a gente não tem certeza de nada, no amor não, não tem garantia, a gente não tem esse controle, né, e a gente pode, a gente pode escolher, né, e ver as nossas escolhas, e tá usando a nossa parte racional pra tomar as decisões da nossa vida, mas essa questão de futuro, de ser tudo engessadinho. Oi, pessoal, peço desculpas a quem tava nos acompanhando, a minha conexão falhou, eu peço desculpas a vocês. Entramos então pra finalizar, eu e a Josi, tô chamando ela aqui. Peço desculpas, às vezes o online tem disso, né, gente? Aqui é a Josi, pronto. Peço desculpas aí pra todos. Oi, voltamos. Voltamos. Na live de erros e acertos, né, não, fomos testadas. Eu peço, eu pedi desculpas pro pessoal, né, porque eu disse pra, eu acho que a primeira live, assim, que a minha internet, né, não vou, não vou funcionar. Então, então, eu pedi desculpas pro pessoal. Desculpa, Josi, no fim, tu também estavas falando, né, e eu queria terminar. Eu não sei até que parte foi, porque eu, eu tava, eu tava falando e não sei até que parte, até que parte tu ouviu, porque eu me empolguei, quando eu vi, acho que não tinha mais ninguém, né? que pena, que pena. Mas, a gente tava falando, né, nessa perspectiva, assim, da, da faculdade, de, de ficar, de tentar acertar, e, e esse processo de tentativa e eu, tá bem intencionado, mas, mas, mesmo assim, não se conseguir chegar no objetivo, né, do, do que se esperava, e, bom, se precisa ter resiliência pra lidar com isso também, né, de, de pensar em, de que não vai ser perfeito, de que não vai ser perfeito, de pensar em como fazer de novo, e de ir atrás também, de, de novas perspectivas, bom, se o jeito que eu tô fazendo, não tô tendo o resultado que eu gostaria, como eu poderia fazer diferente, né, e, nesse sentido, poder conversar com outras pessoas, e ver, colher, ter repertório, né, nesse sentido, a, a gente acaba influenciando outras pessoas pelo caminho, e também é influenciado, né, e, isso é um ciclo, assim, né, é do micro para o macro, né, Exatamente, e, e aí, Josi, me lembra muito, e claro, algumas pessoas vão dizer assim, ah, você tá puxando o braço pra ter laçado, né, mas, mas sim, o processo de psicoterapia nos ajuda muito, né, nos ajuda muito a entender, sobre, sobre várias perspectivas, e várias formas de viver, né, e, e ajuda muito a nos conhecer também, e a gente ia se questionar sobre as nossas escolhas, porque a gente não conta com a máquina do tempo, e, e justamente isso, né, pessoal, quando, quando eu falo que a gente não conta com a máquina do tempo, é que a gente não precisa pensar em destruir as nossas escolhas, mas ressignificar elas daqui pra frente, né, dar um novo significado, repensar no que que a gente pode fazer, no que que não pode fazer, quais são as novas escolhas, o que que tem me feito bem, e o que que não tem me feito bem, né, e aí pra isso a gente precisa pensar no autoconhecimento, né, e precisa sim, talvez de alguém que possa nos apontar, que possa, não apontar no sentido do dedo, assim, mas que possa nos apontar a maneira como a gente tá enxergando, e nos colocar pra se questionar, assim, seja deitado, seja sentado, né, mas que a gente possa se questionar sobre as escolhas que a gente tá fazendo, quando a gente não está se sentindo bem com elas, e quando a gente tem alguém próximo, que a gente gosta muito dessa pessoa, né, e que a gente tá vendo que essa pessoa talvez também não esteja fazendo boas escolhas, né, como amigo, como parente, como primo, como irmão, talvez seja legal a gente poder sentar com essa pessoa e dizer, olha, eu tô impercebido que eu não tenho feito boas escolhas pra ti, isso tá me preocupando, né, eu gosto muito de ti, né, quero continuar sendo tua amiga, tua irmã, tua parceira, pro resto da minha vida, né, e tá me preocupando isso, as escolhas que eu tenho feito, a partir de então, né, e eu gostaria então que de repente tu pudesse procurar ajuda, não chamar pra si essa responsabilidade, né, mas poder dizer, vai procurar ajuda, né, e talvez fosse isso que o Tim queria dizer lá pra Kit Kat, pra irmã dele, né, procura ajuda porque tu tá num relacionamento que não tá te levando pro melhor caminho, né, e esse relacionamento vai te trazer muitos prejuízos, e bom, da maneira dele, do jeito dele, né, ele tentou consertar a situação, não conseguiu, e talvez tenha ficado mais frustrado ainda, assim, então quando vocês perceberem, né, pessoal, que tem alguém que tá perto de vocês, que não tá fazendo escolhas legais, que daqui a pouco, né, pode estar se colocando em risco, não só de vida, assim, mas em risco, de forma geral, né, em risco com as suas escolhas, tentem conversar com essa pessoa, né, pra que ela possa buscar ajuda, enfim, e isso, sim, é o melhor que a gente pode fazer. Sim, sim, e nesse sentido, cada um tem o seu tempo, às vezes, a gente não vai conseguir, alcançar a pessoa, né, como a gente tava falando de fora, num primeiro momento, de fora pra dentro, mas, é, poder colocar daqui a pouco pelo exemplo, né, pelas, pelas, pelas questões, que, que tu, tu pode também colocar de formas diferentes, né, não vai ser, às vezes, pela, pela força, ou por uma imposição, e discussão de pensamentos, né, mas, de uma forma carinhosa, né, olha, tá fazendo bem pra mim, eu tive esse, esse insight, aprendi isso e isso, olha que bacana, tô, tá fazendo sentido pra mim, né, daqui a pouco, isso toca, isso, é, ou eu, eu tô precisando de construir tudo, vou ter que começar de novo, e bom, mas, pelo menos, eu vou começar, pautada de acordo com a minha essência, alguma coisa que eu descobri, um lado que eu resolvi olhar, que daqui a pouco nunca foi olhado, nunca foi aceito, nunca foi acolhido, né, porque eu não tive tempo de sentir, eu tive que, né, nesse sentido, às vezes, as pessoas não têm tempo, elas simplesmente, vão tocando a vida do jeito que dá, né, fazendo escolhas, mas, o quanto dessas escolhas, é consciente, o quanto tem o livre-arbítrio aí, né, o quanto não tem um piloto automático, por trás disso. Exatamente. Isso mesmo. Bom, pessoal, então, agradecemos, acho que ficamos por aqui, né, Josi, agradecemos a participação de quem estava conosco, né, de quem conseguiu compartilhar seus pensamentos, suas ideias, né, a gente continua indicando o filme, assim, nesse momento que agora vocês estão mais descontraídos, estão mais tranquilos, né, e desejamos que vocês tenham um ótimo final de semana, ótimos momentos, que fiquem seguros, que se protejam. É isso aí. Eu também quero agradecer a Josi, que estava aqui comigo hoje, minha grande parceira também, né, eu que agradeço, foi. Ai, é Cris, saudades, Cris, comunidade PC, presente aí. Queria agradecer, né, por hoje, pelas trocas, e desejar uma, um bom recesso, né, pra comunidade acadêmica, pros alunos, aproveitem, descansem, né, se conectem, se conectem, com vocês, né, utilizem o ócio criativo, não é? É, com aquilo que faz bem, com aquilo que faz sentido. Isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos, e o que precisarem, nós estamos à disposição. Tchau, tchau. Tchau, Josi, muito obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.